ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança de um ano morre durante incêndio em Kitnet, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. O fogo teria iniciado depois de uma queda de energia que causou um curto-circuito na fiação do quarto. Urbanitários fazem protesto contra a privatização da Eletrobras. Violência doméstica, homem é preso por tentar matar a própria mulher a facadas. Operação na Zona Leste, Detran e Secretaria de Segurança apreendem motocicletas irregulares e uma pessoa é presa. E ainda os primeiros passos de uma criançada talentosa no jiu-jitsu. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma criança de um ano morreu em um incêndio hoje no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Ela estava sozinha e dormindo. A mãe havia saído. A criança de apenas um ano e um mês de vida estava sozinha no quarto desta kitnet quando o fogo começou. A mãe, uma adolescente de 17 anos, havia saído. Ela foi até o posto de saúde para marcar uma consulta. O bebê estava doente. Ele estava com sono, né? Bebê. Deixou ele dormindo. Mas sempre assim, ele deixa em casa, deixa na minha casa, deixa na casa da tia dele. Mas hoje ela não pediu para ficar. Foi esse morador quem entrou primeiro no local. Quando eu entrei aqui, não vi foi nada. Passei foi mal. Entendendo? Eu tive que correr lá para fora e respirar lá fora. Aqui não estava sem respirar. Só que o colchão já tinha queimado todo. O colchão já estava assim, entendeu? Já estava queimado. Já estava queimado. Eu acho que ele já estava agonizando. Antes da chegada do corpo de bombeiros, os vizinhos conseguiram arrombar a porta do quarto e controlaram o fogo. Mas o pequeno Daniel Chimenez de Oliveira já estava morto. Foi tudo rápido. Não tinha como salvar ele. O fogo teria iniciado depois de uma queda de energia que causou um curto circuito na fiação do quarto. O fogo iniciou no ventilador que estava neste local e se propagou para os outros objetos da casa. Tinha um ventilador sobre um estufado. Então, provavelmente, por causa dessa queda de energia, houve um curto circuito, onde incendiou o móvel, o estufado, e aí passou para o restante. A mãe do bebê chegou depois do incêndio. Ela vivia com o namorado, padrasto do menino, nessa kitnet. A mãe foi levada pela polícia militar para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e pode ser incriminada pela morte do filho. A gente vai analisar as circunstâncias, por que a criança estava só, por que a mãe teve que sair da residência. Isso tudo vai ser apurado pela delegacia de proteção à criança e adolescente. Os peritos do Instituto de Criminalística e o Corpo de Bombeiros devem divulgar em 30 dias as causas do incêndio. Segundo a Polícia Civil, a mãe confirmou em depoimento, durante a tarde, que saiu para ir até um posto de saúde e deixou o bebê sozinho. Ela será encaminhada à promotoria da juventude e vai responder por abandono de incapaz com resultado de morte. Dois homens foram presos suspeitos de matar um professor universitário em outubro do ano passado. Na delegacia, familiares da vítima ficaram frente a frente com os acusados. Muita pena, muita dor. Porque eu sinto o que meu cunhado sofreu antes de morrer. Patrick Anderson e Kael Lucas são apontados pela polícia como os assassinos do professor de inglês Renato Neves. Ainda de acordo com as investigações, Anderson tinha um relacionamento amoroso com a vítima, que era homossexual. O Anderson, detentor da senha, do cartão bancário, de algumas facilidades por conta do relacionamento, inclusive da chave da residência, combinou com o Kael de, no dia dos fatos, dia 1º de outubro, irem até o local. Enquanto a vítima estava deitada na cama, valeram-se desse momento, então, para desferir vários golpes de faca. O crime foi no Japiim, Zona Sul. Os policiais conseguiram chegar até os suspeitos depois de rastrear o cartão de crédito da vítima, que estava com um dos acusados. Descobrimos que o cartão do Renato foi usado em três estabelecimentos bancários, né, depois da morte. E descobrimos, então, que o Renato foi, que o Renato, perdão, que o Anderson foi a pessoa que utilizou, gastou 600 reais em três estabelecimentos comerciais. A irmã da vítima também esteve na delegacia. Ela contou como foi a última conversa que teve com ele. Na segunda-feira, ele me falou uma palavra que eu nunca me esqueço. Ele disse, Ana Rosa, o Anderson é uma pessoa muito boa, que foi esse que matou ele, né. Ele disse, é uma pessoa de confiança. Isso não me sai da minha cabeça. Eles foram levados para a cadeia pública de Manaus e vão responder por homicídio qualificado. O Tribunal Regional Eleitoral abre amanhã novos agendamentos para o cadastro biométrico. Vamos ao vivo ao Fórum Eleitoral, no Aleixo, conversar com Amaral Augusto, que está lá. Boa noite, Amaral. Teve muita gente por aí nessa quarta-feira? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado também pela sua audiência. Pois bem, passou sim muita gente por aqui. Para você ter ideia, a média de atendimento chega a 8.500 eleitores todos os dias. E uma boa notícia é que hoje o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já chegou à casa dos 900 mil eleitores que passaram pelo cadastramento biométrico. Nós vamos conversar com o Messias Andrade, secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Boa noite, Messias. Chegou a essa meta de 900 mil eleitores cadastrados, mas mesmo assim o TRE vai prorrogar o prazo? Boa noite. Realmente é motivo de muita alegria para nós que estamos trabalhando incansavelmente para atender a nossa meta. Conseguimos 900 mil. Mesmo assim, os marcadores do Socorro Guedes e os marcadores do Mauro Bessa, eles já entraram em acordo e pretendem prorrogar o prazo por mais 30 dias, o que é algo realmente que vai nos dar mais ainda conforto de superarmos aquilo que nós planejamos. Muito bem, Messias. Você falou que amanhã já vai ter uma infraestrutura aqui para receber os eleitores, também no agendamento. Aqueles que não têm condições de fazer isso em casa, não têm acesso à internet. Bem, a primeira notícia é que nós dobramos a capacidade de processamento dos nossos servidores. Então, nós acreditamos que no dia de amanhã vai ser mais tranquilo o volume de acessos quanto a agendamento. E para aquela população que não tem acesso à internet, nós vamos estar realizando em três guichês aqui no TRE do Aleixo o agendamento para essas pessoas. Então, a gente imagina que amanhã vai ser uma loucura aqui. Talvez nós possamos não atender a todos, mas nós vamos atender o máximo possível. Bem, a partir de que horas o sistema está liberado para o agendamento? Bem, nós vamos abrir a partir das oito horas para evitar qualquer tipo de burla que esteja acontecendo. Nós temos algumas notícias de lan houses que estão fazendo agendamento, fictícios, cobrando, enganando eleitores. Então, nós vamos apurar, inclusive, essas denúncias que hoje mais de dez casos nos chegaram até aqui no TRE. E amanhã o eleitor que não tem acesso à internet vai poder fazer esse agendamento aqui conosco. Obrigado, Messias, pelas informações. Sucesso no trabalho. Outras informações você confere no site do TRE também, que aparece aqui na sua tela, por onde você, é claro, pode fazer o seu agendamento. Amanhã, a partir das oito da manhã, o sistema já vai estar liberado. Marcela, volto com você aos estúdios. Obrigada, Mara Augusto. Ao vivo lá do TRE no Aleixo. E a justiça bloqueou um milhão de reais das contas da prefeitura de Parintins. Um termo de ajustamento de conduta foi descumprido. O pagamento de servidores e a realização do Carnailha estão ameaçados. Em coletiva de imprensa, o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, informou que o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou um milhão e cento e oitenta mil reais das contas do município, em consequência do não cumprimento de um termo de ajuste de condutas assinado em 2003, entre a Prefeitura e a Justiça do Trabalho, para a realização de concurso público, eliminando a figura do servidor temporário. Segundo a vara do trabalho, em 2005, a Prefeitura de Parintins chegou a ser mutada. E no ano passado, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública pedindo o cumprimento do acordo. O primeiro orçamento comprometido com o bloqueio de recursos do município de Parintins foi o Carnailha. A montagem da estrutura do Carnaval de Rua, que estava sendo feita aqui na Praça dos Bojos, no Circuito Escorpião, está paralisada. Mas o evento ainda não foi cancelado. Comprometido. O Carnailha, a estrutura não é de graça. O palco não é de graça. As bandas não são de graça. Toda a situação que acontece no Carnailha, inclusive a parte da segurança, que é reforçada pelo município através das contratações, também não é de graça. Só que sem dinheiro, eu não posso fazer nada disso. E os urbanitários fizeram protesto hoje contra a privatização da Eletrobras no país. Foi no centro da capital. A concentração foi no Largo de São Sebastião. Os urbanitários do Amazonas aderiram ao movimento nacional contra a privatização da Eletrobras. Segundo eles, vai trazer prejuízos para o Estado. Quem perde com a privatização? Toda a sociedade. Porque o setor privado, infelizmente, é um setor que só visa lucro. Ele não investe. Nós temos exemplos de privatização na água, na telefonia. E é só a gente ver o serviço que é prestado para a gente, o que a gente paga para saber se está bem ou não está. A categoria também teme demissões. Após a privatização, 1.500 empregos vão ser retirados, vão ser demitidos. E o povo amazonense, lamentavelmente, vai ser no interior entregue ao apagão e na capital entregue aos aumentos abusivos, ao reajuste abusivo de energia elétrica. O protesto foi realizado em nove estados brasileiros. Não queremos que essa empresa torne-se uma empresa privada que não tem compromisso. Aqui no Amazonas, também foi contra o aumento de 40% na tarifa de energia elétrica. Daqui a pouco, acusado de matar biólogo em briga de trânsito é preso. E ainda, homem que tentou matar a própria mulher, diz ter problemas mentais. Mas não convence a polícia. Música Música Música